Por 41 votos a favor e 28 contra o projeto de lei que prevê a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a CEDAI, no Rio de Janeiro, foi aprovado hoje de manhã pelo Plenário da Assembleia Legislativa do Rio. Para aprovação era necessário a maioria simples dos votos, ou seja, metade dos deputados presentes mais um. A votação do projeto era prevista para seguir até quinta-feira, mas uma decisão do governo mudou o curso de tudo. As 211 emendas que seriam analisadas a partir de hoje foram negadas pelo governo do Estado. Por isso, houve uma nova organização. O projeto base veio direto para votação aqui na plenária. E agora, apenas os destaques serão discutidos por cada partido. As emendas a serem discutidas podem ainda trazer grandes mudanças, incluindo a anulação da aprovação. A venda da CEDAI é uma das principais medidas do plano de recuperação fiscal do governo. As ações da companhia possibilitariam um empréstimo de R$ 3,5 bilhões da União, valor que seria investido no pagamento dos servidores e na solução da crise financeira do Estado. O governo federal possui 30 dias para que envie ao Congresso as mudanças necessárias, e nós acreditamos que será feito, já que o acordo foi costurado em conjunto com o governo federal. Essa votação de hoje abre uma grande janela de esperança que os salários sejam colocados em dia, os serviços sejam devolvidos à população. A venda, no entanto, não agrada nem um pouco à oposição. Cheque em branco na mão de um governo sem nenhuma credibilidade, que não tem mais condições de tocar o Estado, não existe. Nosso voto é consciente. É não porque isso não é bom para o Estado do Rio de Janeiro. Os deputados que votaram contra garantem que vão se mobilizar para reverter o resultado. Eu acho que essa batalha não termina hoje. Eles já provaram o projeto, tem os destaques, essa modulação tem que ser feita e vai haver muita resistência até esse modelo de privatização da cidade. Também contrários à privatização, os servidores da companhia iniciaram uma greve à meia-noite desta segunda-feira e seguem com apenas 30% do efetivo. Centenas deles foram para a frente da LERJ protestar contra a medida. Algumas ruas do centro da cidade foram interditadas. A polícia militar e a Força Nacional fizeram a segurança no entorno da LERJ. Os servidores alegam que a privatização da companhia pode beneficiar pessoas com maior poder aquisitivo e prejudicar os mais carentes.